Meu nome é Dirce Teixeira da Silva. Tá certo. E quantos anos que a senhora tem, se quer falar? Minha idade? Eu fiz ontem 65. 65. E você tá aqui com plena atividade, né? Isso, isso. Há quanto tempo que a senhora trabalha aqui? Olha, eu já tô aqui na horta, por Hortas Carioca, há sete anos. Sete anos. Já vai fazer oito, tá? Então, o meu trabalho sempre é o mesmo, né? Cuidado de quem trabalha, das crianças que tem o clubinho da horta, né? E as hortas carioca nos dão o privilégio de ter outras atividades aqui. Então, tem suco verde, né? Tem as ervas que a gente faz xarope, doa também. Vocês que produzam esse suco verde, de quem? Couve, chicor e hortelã. E outras ervas de medicinais que você me faça queixa, né? Ah, eu tô com isso, aí a gente vai acrescenta. Então, e como que funciona o clubinho? O clubinho da horta, ele funciona todos os sábados. É um encontro, né? Das crianças, a idade começa de quatro. Já tá falando alguma coisa, a gente já comenta. Eles aprendem a plantar. Aí, semente, a gente pega da secretaria, que é de hortas carioca, né? Então, eles aprendem a plantar e levam pra casa, né? Os temperinhos, salsa, cebolinha, né? Coentro, coisinha de chá leve, que é o capimimão, erva cidreira, hortelã, né? Isso tudo a gente tem aqui plantado, né? E a gente doa também pra moradores. A gente tem 52 famílias agendadas. E toda colheita, eles levam dois quilos. Que legal. E isso acontece... De quinze em quinze dias, tem colheita. Quinze em quinze dias, todo mundo pega dois quilos de comida. Isso, é de hortaliças, né? Hortaliças sempre da temporada, né? Isso, isso. Mas a gente planta aqui, a gente tem uma apostila de hortas carioca mesmo, então a gente trabalha com ela, né? E as outras crianças, a gente tem dez no final do ano pra se formar, viu, Júlio? Até esqueci de falar contigo. A gente tá utilizando a apostila de hortas carioca, né? Então tem dez adolescentes que vão se formar no final do ano. Vão se formar onde? Aqui mesmo, é, é. É, plantio de hortaliças, de chá, eles estudam igual a gente. Cada criança do clubinho, ó, tem uma referência aqui, ó. Telefone dela, ó. Quando é que ela entrou pro clubinho, tá vendo? Ó, oito anos, tá vendo? Ó, Miguel, cinco anos, ó. Ó, quatro pra 2004, essa aqui, ó, antiga. Lucas, vamos ver, ó. 2003, tem doze anos, tá vendo? A Tami, ó. Aqui só tem o endereço dela. Ó, 2002. Tem quatorze anos, ó, tá vendo? Pessoas que já tiveram há muitos anos aqui no clubinho. Já passaram por aqui, aí já estão grandes, já casaram, já fizeram família, né? E aí tem a lembrança delas aqui. Vai tendo uma lembrança aqui pra elas poderem sempre, quando vier aqui, vai ver as suas fotos aqui, quando eram pequenas, que participavam do trabalho aqui da horta. Eu esqueci de perguntar o nome da horta e onde que fica, se pode falar. Essa nossa, Estrada do Curipós, 746, hortas cariocas no Jardim Aníbal. E a comida que é produzida aqui vai para famílias da comunidade, pertinho? Alimentação feita, não. Só funciona para as crianças, quando eles vêm, sabe? Então a gente faz salada, faz macarrão, né? E suco verde para eles também, eles tomam também suco verde. Primeiro, né, faz uma carinha, mas é docinho por causa da maçã. Então leva muita maçã, fica docinho, e eles também usam, sabe? E está resfriado, toma suco verde. E a gente aqui fica com muita criança, porque às vezes as mães saem, hortas cariocas, dão apoio, né? Pois é, funciona como um crechezinho. É, porque as crianças hoje em dia não podem ficar mais em casa sozinhas, as mães vão trabalhar, né? E eles não podem ficar sozinhos. Então, como aqueles dois ali, estão aqui, daqui a pouco eles vão para o colégio, chega mais três, entendeu? Aí a mãe, duas horas, três horas, está passando para pegar. Então está quase virando uma creche, hortas cariocas. Que legal, mas tem esse lado educacional mesmo, né? Isso, isso, isso. Faz sentido, né? A primeira coisa que a gente fala aqui é respeitar. Sim. Pessoas, animais e as plantas, né? Porque hoje em dia é cortando tanto, então a gente evita isso, né? De estar cortando, quebrando essas coisas, porque tudo produz alguma coisa, né? É erva, é o fruto, né? São os chás, então a gente sempre faz essas coisas aqui. Tá ótimo, e tudo 100% orgânico, né? Graças a Deus, a gente não leva química nenhuma.